Fala galera! Beleza? Anders Schellick trazendo mais um vídeo no canal para vocês. No vídeo de hoje uma gameplayzinha jogando de Anthem. Com ela zerada, sem nenhuma especialização liberada. Foi uma partida daora, não foi uma partida assim com muitas fios, mas também fizemos um KD daora. Foi porque foi uma partida mais rápida, estava um pouco desequilibrado. Mas espero que você goste do vídeo. Abraços e valeu! Fui! Fala galera! O que é que eu vou pegar? O que é isso? 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 O que é isso?